Tem Copa do Mundo da Rússia chegando pra você aqui na EA Sports. Daqui a pouquinho tem Nigéria enfrentando a Argentina. E daqui a pouco a bola rola aqui no St. Petersburg Stadium. Fica com a gente. Vai rolar a bola de novo na Copa do Mundo da Rússia. Nem precisava dizer, né? Mas eu digo mesmo assim. Eu sou o Thiago Leifert. E tenho aqui ao meu lado ele, Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Jogo pra fechar a participação dessas duas seleções na fase de grupos. A gente só pode esperar um bom futebol. Hoje tem Nigéria. E a Argentina. Tem muito torcedor cornetando os jogadores depois do empate em casa no jogo passado. Então vamos ver como o time reage hoje. Faltou vontade de tirar o zero do placar, Thiagão. Se o time mostrar a mesma apatia no ataque, vai acabar perdendo o jogo de hoje. Faltou vontade de tirar o zero do placar, vai acabar perdendo o jogo de hoje. O Zenit vai voltar a mandar jogos aqui no St. Petersburg Stadium depois da Copa do Mundo. E a torcida vai ficar bem feliz, claro. O estádio antigo, pra 85 mil pessoas, foi demolido pra construir esse novo. E o Zenit precisou ficar 11 anos usando um estádio bem menor. Só com 21 mil lugares. Está aí a escalação da Nigéria pra você. 5-3-2, hein? Vai ter 5 defensores pra segurar as pontas ali atrás, Caio. Os laterais podem subir, Thiagão. Mas só na boa. O que eu vejo é um esquema pensado pra dar segurança defensiva mesmo. E é um time, Caio, que costuma pressionar o tempo todo, né? Com muita disposição em campo. A gente vai ver que até os jogadores ali da frente vão voltar um pouco pra dar o primeiro combate e ajudar na marcação. Juiz autorizou e tá valendo. Vamos pro jogo. Pra fechar a participação deles na fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia. E lá vem a Nigéria pro ataque. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Bola pro Dybala. A defesa foi bem pra afastar. Uma pancada em cima do zagueiro. Opa, a bola bateu em alguém ali. Escanteio. Escanteio pra dentro da área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Paulo Dybala. Paulo Dybala. Pra fora. Bateu pressionado, mas levou perigo. E essa pressão da marcação foi fundamental, Thiago. Ele não conseguiu concluir o lance como queria. Tava apertado. E o time vem decepcionando na fase de grupos até aqui. E agora tem esse jogo difícil fora de casa. Coisa vai ficando cada vez mais complicado. Eram favoritos e parece que não lidaram bem com essa pressão, Thiago. O time ainda não se encontrou na competição. E pode muito bem parar na fase de grupos se não reagir rápido. Banega. Paulo Dybala. Faltou um pouquinho de capricho. O time já poderia estar na frente. Ele mandou o cruzamento rasteiro. Banega. Caia Alba, conta alguma curiosidade da Copa do Mundo da Rússia pra gente. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Veio o chute. A chance era ótima. A bola não entrou. Passe errado. Entregou a bola de graça. Desarme feito. De bala. Não seria um jogo diferente se essa bola entrasse, hein? Meio. Banega. O lance pode ser perigoso. Que passe maravilhoso do Messi. E a bola sobrou fácil pro goleiro. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Bola enfiada com consciência. Sensacional a bola enfiada. Tem que aproveitar. Ele se atrapalhou todo na hora de afastar a bola. E Rianaccio. Cruzou pro tumulto. Absolutamente nenhum problema pro goleiro. Fim de primeiro tempo. Última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia. Quero a sua opinião sobre esse empate, Caio. Acho que pode continuar até o apito final, Tiagão. Vejo muito equilíbrio entre as equipes. Bola rolando no segundo tempo. Vem mais emoção da Copa do Mundo pra vocês. Vamos ver como os times se despedem da fase de grupos. São só mais 45 minutos por aqui. Ob. Dybala. Banega. Olha a Argentina se armando pra atacar. Lateral ali na frente. Pode jogar na área. Paulo Dybala. Mais um arremesso lateral vem aí. E vem substituição, hein. Paulo Dybala. Bateu na defesa. Escanteio. Vai mexer no time Argentina. Escanteio. Escanteio batido pelo... Marcos Rojo. Cabeceio horrível. Vai pra fora sem nenhum problema pro goleiro. Ele pegou sem jeito. Passou longe de fazer o contato do jeito que ele queria. Daí fica complicado mesmo. Messi. Paulo Dybala. Que bola. Vai fazer o gol correia. Uma ponte monumental do goleiro pra defender. Tabela bem feita. O contra-golpe tá armado. E Rianaccio. Apareceu bem pra fazer o corte ali no meio. Bela bola enfiada. Buscou os companheiros na área. Que isso. Foi mal tentando afastar. Tão cercando ele, hein. O passe não chegou ao destino. Um bom corte. A Nigéria vai se armando pra atacar. Cortado ali o passe no meio do caminho. Correa. São só mais cinco minutos pra alguém tirar o 0x0 do placar. O jogo tá acabando. O Nasi. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Leandro Paredes. Angelo Di Maria. O Nasi. O Nasi. O Nasi. O Nasi. O jogo tá acabando. E acho difícil o time deixar o resultado escapar agora. Foi o gol pra matar o jogo. O Caio vai acabar. Só faltam alguns instantes nos acréscimos. Tiagão, deve sim ser o gol da vitória. O jogador entra no segundo tempo com o time em vantagem. Vai ter tranquilidade pra jogar. E tem tudo pra ser o gol da vitória, Caio Ribeiro. Vai ser o gol da vitória. É isso. O jogo não acaba antes do apito final. E o time pressionou até o fim. Ferece ganhar o jogo. Acabou! Não há tempo pra mais nada. Caio, amanhã vai ter muita gente escutando piadinha na escola, no trabalho. Essa rivalidade é que mantém o esporte apaixonante. Ganhar clássico é uma delícia. Tanto pros jogadores quanto pra torcida. E assistimos a Messi mais uma vez. Caio, o que você achou do Messi hoje? O nome do jogo. Marcou um golaço no fim e o gol da vitória ainda.